Estamos ao vivo? Eu acho que sim, talvez tenha um delay aí, mas então bem-vindos ao terceiro dia do nosso workshop Black Belt na Prática. Obrigada a todo mundo que separou um tempinho nessa sexta-feira para estar aqui com a gente, interagindo. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente preparou aqui com tanto carinho para vocês e hoje a gente vai falar sobre um case de projeto Lincei Sigma, mas vai ser muito mais do que isso. A gente preparou um material onde o Daniel Fraga, que é o consultor que está dando esse workshop, vai falar um pouquinho da carreira dele, dicas para estudante, as primeiras experiências, como que foi a formação dele como Black Belt, como Master Black Belt e depois contar para vocês um exemplo de um projeto Lincei Sigma que ele fez. Então convido o Fraga para participar aqui com a gente. A produção já vai colocando ele aqui na tela. E ó, espero a participação de todos vocês, como vocês já sabem, sou o canal de comunicação. Quem é novo por aqui no Instagram, sou a Ana, sempre estou aqui nas lives da Voito e já estamos aí com o Daniel. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Oi Ana, tudo bom? Boa tarde, boa tarde o pessoal que está aí ao vivo acompanhando. Vamos fechar o nosso ciclo aqui do workshop hoje, né? É isso aí, ó, a galera aqui já está participando, um monte de gente já deu oi aqui no chat, a Thais, a Adete, o Cleber, o Emerson, a Bianca, falou que é de Vila Velha, está perguntando aqui no chat de onde que a galera é. Espero que vocês interajam aí bastante enquanto a gente vai dando conteúdo aqui para vocês. Como bom mineiro, conheço muito Vila Velha, Vitória e o Litoral da Espírito do Sérgio. Ai, é uma delícia ela mesmo. Óbvio. Mas então vamos lá, Fraga, apresenta aí para a gente sobre o que você vai falar hoje. Então, hoje a gente vai fazer uma abração, né, sobre os temas que a gente desenvolveu nos dias anteriores. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a minha formação, apresentar um case para vocês e explorar um pouco mais dentro desse case, né, como foi o desenvolvimento do projeto em termos das habilidades que foram necessárias para desenvolver. Então, puxando mais para esse lado da questão das habilidades, né, mas ao mesmo tempo aí usar um case de pano de fundo. Ótimo. Estou curiosa para saber que case é esse. Eu ainda não vi o material do case que você preparou para ter essa surpresa junto com o pessoal aqui também. Legal. Eu escolhi um case mais didático que, com certeza, todo mundo vai conseguir entender como que foi o desenvolvimento do projeto e também que vai ajudar eu a fazer esse gancho, né, com essa temática aí que a gente vem comentando nos outros dias. Então, bora lá. Vamos para a apresentação, então. Vamos nessa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ó, tem gente de BH, Ribeirão Preto. Que legal. Todas as partes aí do país. É isso aí. Pessoal, então é o seguinte. Só para a gente poder estruturar um pouco o raciocínio. Primeiro, a gente colocou nos slides um pouco dessa questão da minha experiência. Depois, em seguida, vem o case. Então, essa questão da minha experiência, a gente colocou no início até por causa das participações que a gente teve nos dias anteriores, a Ana, ela pegou muitas dúvidas, muitas perguntas que tinham a ver, assim, como que é a formação do Black Belt, qual que é a experiência que tem que ter, se eu quero virar um consultor, como é que eu faço. Então, aproveitando um pouco dessas dúvidas, né, nós decidimos começar o gesto de hoje falando um pouco da minha formação como consultor e talvez eu falando um pouquinho da minha formação eu consiga passar para vocês algumas dicas, né, de como vocês também podem desenvolver a formação de vocês no ITC, tá bom? Então, esse primeiro slide é só para dar esse pontapé inicial, né, como eu trabalho com o Unicei Sigma já há mais de 10 anos, então, eu já tive a oportunidade de treinar presencialmente e também através do curso online muitas pessoas, né, acompanhar vários projetos, já certifiquei muitos Green Belts, Black Belts e até mesmo Master Black Belts e essa experiência, ela aconteceu ao longo desses 10 anos, né, em diversos setores. Então, eu acho interessante mostrar um pouquinho de como as coisas aconteceram comigo, né, e como que eu fui direcionando aí a minha carreira nesse sentido. Que legal. Então, só lembrar para todo mundo participar e tem um monte de gente aqui da engenharia já contando para a gente, Daniel. É isso aí, Daniel sempre presente, a administração de empresas também sempre presente e realmente o normal é que a gente, né, tem esses cursos participando. Mas é aquilo que eu falei no primeiro dia, na verdade, o Unicei Sigma, ele não se limita a nenhum tipo de formação, né, e eu já tive aí o prazer de, inclusive, certificar uma psicóloga e já trabalhei com o pessoal do jurídico, comercial, no marketing e tal. São várias formações que a gente trabalha e a gente vê que, independente disso, a pessoa consegue ter sucesso. Legal. Bom, a minha formação, ela foi, ela começou na UFMG com a Engenharia de Produção e eu acho assim que esse é o momento mais interessante para as pessoas que se interessam, né, pela melhoria contínua, pela área da qualidade ou da excelência operacional. Eu acho que durante o momento da faculdade é o primeiro passo, principalmente se você está custando, né, a administração de empresas ou algum curso de engenharia, isso já fica mais claro e mais bem direcionado durante a própria faculdade. Pessoas que têm outras formações, né, na área biológica ou na área humana, normalmente vão ter contato com esse mundo da melhoria contínua e da excelência operacional, depois na empresa. E aí, o momento delas buscarem esse conhecimento, se interessarem pelo Insight Sigma, né, vai ser nesse momento posterior, já no momento profissional. Mas comigo aconteceu na faculdade, então o que que eu fiz? Eu acho que é uma boa dica para todo mundo que está na graduação. Então, dentro da UFMG, eu comecei a buscar as opções que eu tinha, né, que estariam relacionadas a fazer algum trabalho dentro da gestão de projetos ou da melhoria contínua. E aí, normalmente, você tem alguns professores que têm bolsa de iniciação científica, então lá na UFMG tinha alguns professores, o Scheng, o João Martins, que tinham bolsa de iniciação, de iniciação científica, que trabalhavam temáticas, né, relacionadas a esse nosso universo aqui. Mas também na UFMG tinha o movimento das empresas juniores. E eu achei mais interessante eu participar de uma empresa junior, para poder ter um primeiro contato, né, com o universo da gestão, da gestão de empresa, da gestão de projetos. Então, eu comecei por aí. Depois eu fui buscar estágios direcionados a essa minha preferência, a esse meu gosto, porque eu já sabia que eu gostava mesmo de trabalhar com essas metodologias, na área da qualidade, consegui o estágio no Grupo Vecma e aí a minha história começou a partir daí, né. No Grupo Vecma, eu fiz o estágio, fui efetivado e comecei a minha formação como consultor junior. Então, eu também tive um pouco aí de sorte, porque a Vecma é uma empresa que tem um domínio muito grande, né, nessa área da melhoria contínua, trabalha com o Insensigma, trabalha com ferramentas da qualidade e aí, na empresa, a formação de um consultor junior, né, quando você é consultor junior, você é formado como um yellow belt e depois como um green belt. e nesse momento da formação, você faz o curso que todo mundo tem acesso na plataforma da Voio. Então, o treinamento que eu fiz é praticamente o mesmo treinamento que hoje a gente oferece para os alunos, né, na plataforma da Voio. isso porque o conteúdo desses nossos treinamentos são todos, né, padronizados de acordo com as melhores práticas que foram estabelecidas, tanto no mercado brasileiro, como também no americano, né, pela SK, por algumas normas que existem para ajudar a controlar um pouquinho isso, né, o conteúdo mínimo que tem que ter, a qualidade mínima do curso. Então, a gente, na Voio, se preocupa com isso e eu também trouxe um pouco disso da minha própria formação, né, dessa preocupação de manter esse nível, né, esse rigor do treinamento e essa qualidade. E aí, essa minha formação, no início, foi uma formação onde eu acompanhava outros consultores sênios. Então, isso é uma outra dica, né. Todo mundo que tá fazendo o treinamento da Voio, que tá buscando essa formação, eu acho que no início, assim que a gente faz o treinamento, o interessante é a gente buscar alguma oportunidade ou de acompanhar o projeto de alguém ou de realizar o nosso próprio projeto. Isso é fundamental, né, pra realmente a gente começar a ganhar experiência, começar a fixar esse aprendizado. Então, busquem, nesse momento inicial, ou após o treinamento, a oportunidade de, se não for de fazer o próprio projeto, de acompanhar projetos de outros Green Belts ou de outros Black Belts. Isso é muito relevante. E foi isso que aconteceu comigo. No início, eu não fiz o meu próprio projeto, eu acompanhei outros projetos, eu participei de outros projetos. Até que eu fiz o meu próprio projeto com o Green Belts, né. E aí, depois, iniciei a minha formação de Black Belts. E aí, dentro do grupo Bergman, quando você faz a sua formação de Black Belts, aí você já começa a assumir alguns trabalhos, né, você já começa a assumir aí uma carteira de clientes. E aí, a grande experiência que eu tive foi a partir desse momento, então, era, eu tava no meu terceiro ano da VEC, no meu terceiro ano da empresa. E aí, nesse momento, de fato, eu comecei a ir até os clientes, assumir uma carteira de clientes e se envolver com esse trabalho. Primeiro, como Black Belts. E depois, dois anos depois, já como Master Black Belts. Bom, e aí, o que eu percebi é que, durante todo esse momento, desde o momento de que eu era consultor júnior, até o momento em que eu me tornei em Master Black Belts, era extremamente importante, é, estar sempre reforçando o conhecimento técnico, mas trazer também, é, a formação com o deputado, né, que é essa formação das habilidades comportamentais. Então, é, se eu quero ser um Black Belts, eu posso estar focado na parte técnica e eu consigo trabalhar muito bem com o IN6 Sigma, tendo um domínio técnico e executando um projeto na minha empresa. Mas, se eu quero ser consultor, principalmente, se eu quero atuar fora da minha empresa, em outras áreas de negócio, né, em empresas que eu não domino o negócio, eu preciso, como consultor, ou como esse Black Belts, ou como esse Master Black Belts, que vai atuar externamente, externamente, a própria empresa, onde eu trabalho, como um prestador de serviço, por exemplo, é, é extremamente importante desenvolver esse outro lado do departamento. E aí, o contato que eu tive, né, as oportunidades que eu tive de fazer cursos nesse sentido, foram cursos de técnicas de negociação, de oratória, cursos de liderança empresa e, principalmente, os cursos de autoconhecimento, que a gente tem uma série de ferramentas interessantes no mercado, que eu já passei por todas delas, né, por várias delas, mas são, é, são cursos que trazem formas de você trabalhar com esse seu autoconhecimento. Ao mesmo tempo, você conseguir enxergar o que que é o perfil de cada empresa, o que que é a cultura de cada empresa, né, e como que isso meio que molda o comportamento das pessoas que ali estão. Então, eu recomendo muito que, na oportunidade que cada um tiver, busque fazer esses treinamentos, de desenvolver essas habilidades comportamentais. Então, busque um treinamento de liderança, de negociação. Faz um enneagrama, faz um treinamento de DISC ou de MPTI, que são super interessantes e faz esse desenvolvimento do autoconhecimento. E, muitas vezes, quando as pessoas que procuram esse tipo de treinamento, são pessoas que estão no mercado de trabalho, o treinamento é muito voltado para um autoconhecimento, mas como você pode levar esse conhecimento para a sua empresa, né, para o seu ambiente de trabalho. Então, para uma pessoa que está quieta, que não se torna com o consultor, isso é bem interessante. O Daniel... Né, várias situações aí ao longo do curso. Eu vou até te complementar aqui. Para quem não sabe ou está conhecendo a Voito agora, a gente tem vários cursos que te ajudam nessa parte para desenvolver sua liderança e gestão. A gente tem um clube de assinatura que se chama Voito Premium, que tem 12 cursos. Tem curso de liderança, tem curso de gestão de conflitos, enfim... E, além disso, a gente tem lives aqui como essa, toda semana, sempre tem lives com dicas de livros, lives que trabalham nessa questão do autoconhecimento. Então, assim, se você está buscando isso, continua acompanhando a gente. A gente tem muito material legal que pode ajudar nessa complementação do seu autoconhecimento para a sua vida profissional. Isso mesmo, Ana. E aí, assim, eu achei importante trazer esse ponto. E até no primeiro dia, o pessoal estava perguntando sobre dicas de livro e tal. E, no final, eu queria até mostrar dois livros aqui, que eu acho que são bem legais para desenvolver essa parte comportamental. Às vezes, a pessoa não tem acesso a um curso de forma mais imediata, mas consegue ter acesso ao livro. Sim. E o campeonato já desenvolve um pouco e já tem essa noção, né? Boa. E, Daniel? No final, eu vou te mostrar o livro. Um livro é baseado no Enneagrama e outro no MBTI, que são duas ferramentas que eu gostei bastante de conhecer e de desenvolver. No final, eu vou te lembrar, então, de mostrar esses livros. Mas o pessoal está curioso agora para saber sobre projetos. É isso aí. Então, durante a minha formação, eu tive a oportunidade de ter contato com diversas áreas de negócio, e desenvolver os projetos. A minha formação começou muito na indústria. Então, a Real Hospital do Paral foi onde eu acompanhei os meus projetos e desenvolvi os primeiros projetos. Então, foi muito interessante mergulhar nesse mundo da siderurgia, fazer trabalhos na coquelinha, no alto forno, na cearia. E projetos de lince e sigmo. Ou seja, projetos que tinham a ver com a melhoria de processo, a redução de custos desse ambiente. Então, eram projetos que falavam muito da melhoria do rendimento do processo da coquelinha, por exemplo, da redução de desperdício nesse processo de produção, do aumento do rendimento do alto forno, da redução da variabilidade do funcionamento desse alto forno, da redução dos defeitos na parte do limgotamento, ou na parte, depois, não na célula ambiental, mas na Ticincru, na parte das vacas de aço também, na ACAP e a pessoa que estava imaginada desse grupo. Então, você começa a desenvolver esses projetos e você percebe que o lince e sigmo, ele te dá um direcionamento, ele te dá um plano de fundo, te orienta no seguinte sentido. Olha, essa metodologia aqui, ela é adequada para um certo contexto, um certo tipo de situação. que, no caso, são essas situações onde eu tenho a possibilidade de trabalhar com os processos já existentes da limpeza e buscar uma melhoria desses processos, né? Seja na questão da variabilidade, ou do desperdício, ou das claras que acontecem. Muito legal, muito legal. Aí, uma coisa interessante que aconteceu na minha capítulo, como consultor, foi a oportunidade, na verdade, de migrar de negócio, né? De migrar da área de negócio. Então, comecei atuando na indústria, mas depois tive a oportunidade de trabalhar em duas empresas de contact center, né? A IC e A Tento, são duas gigantes aí, e depois eu migrei para a área de serviço, né? Para o varejo. Então, uma dica também que eu dou para o pessoal que está aí postando essa informação, né? É isso, se eventualmente a pessoa tem oportunidade de trabalhar em outra empresa, né? Ela recebe uma proposta de trabalho para mudar de empresa, que ela leve esse conhecimento do C-Sigma com ela e aplique, né? Nas diferentes empresas, nas diferentes áreas de negócio que ela atuar. Porque essa mudança de ambiente também traz muita experiência, como um profissional que trabalha, né? Com o C-Sigma, como um profissional Black Belt, ou Master Black Belt. Você acaba percebendo que, de fato, o C-Sigma, ele é aplicável, né? Em diferentes locais, em diferentes lugares. E você vai pegando, né? Essa expertise, essa maldade de... O que você precisa ajustar do conhecimento que você tem? O que você precisa ajustar que vai funcionar? Uma coisa funciona melhor no túnel, outra coisa funciona melhor no varejo. Ou, né? Nessas empresas de contato sempre. Nossa, é impressionante. Como é versátil, né? Dá para aplicar desde a indústria até a área de serviços que você está falando. Você já deu exemplos, né? Que, tipo, você melhorou o contato telefônico, a demora que as empresas tinham de fazer esse contato. Então, assim, realmente é muito versátil. Exatamente. Lá no primeiro dia, a gente deu o exemplo da GE Capital, né? Que foi um projeto que eles fizeram de redução de variabilidade no processo de atendimento. E aí, esse tipo de projeto tem muito a ver com esse ambiente aqui da IC e da Ateno, dessas empresas de contact center, né? Onde a gente desenvolve muitos projetos que têm a ver com a melhoria do nível de serviço, que é justamente aquele projeto lá da GE Capital, né? Falta um pouco disso, o nível de serviço. Redução de rechamadas, que são consideradas vários do processo aí, né? Nessas empresas. E a utilização do uso das PAs. As PAs são essas bares de atendimento que a gente está vendo aí na foto, né? Então, a utilização do uso dessas PAs, né? Isso implica também num ganho financeiro para a empresa, né? Quando você é otimista, é isso. Muito legal. E eu fiquei sabendo que você também já trabalhou, já prestou consultoria para as lojas americanas. É isso aí. Um bom tempo eu fiquei na Loja Americanas e foi, inclusive, onde eu percebi que eu me identifico muito com esse ambiente de serviço, né? Então, essa oportunidade que eu tive de desenvolver a formação de Green Belts, Black Belts e Master Black Belts na Loja Americanas, durante alguns anos, foi também muito enriquecedora. Então, outra dica que eu dou para o pessoal é, como Green Belts é interessante eu buscar formar uma equipe de Yellow Belts. Como Black Belts, é legal eu formar uma equipe de Green Belts. Então, esse trabalho de você formar uma equipe, formar pessoas, também agrega muito, porque força você a revisitar o conhecimento que você tem, a reciclar o seu conhecimento e manter ele sempre atualizado. Então, depois que a gente faz a nossa formação e recebe o nosso certificado, né? Basicamente, assim, a gente tem que manter esse conhecimento vivo e no meu entendimento é, primeiro, fazendo projetos ou acompanhando projetos e, num segundo momento, sempre que tiver oportunidade também de fazer a formação de pessoas. Muito legal! E qual outros lugares que você já trabalha também? Olha, além desses três, né, que eu coloquei aqui, teve também a Tupé, que na Tupé foi onde eu já desenvolvi um trabalho bem mais interessante que foi da implementação do programa ali em 6 Sigma, né, então, desde o início, quando você tem que criar um programa, definir como que o programa vai desenrolar na empresa, né, quais áreas que você vai formar, que projeto que você vai fazer. Então, isso já informa muito mais esse contexto aí do Master Black Belt. Então, legal que eu tive a experiência não só de fazer projetos, né, mas também em alguns momentos eu tive a experiência também de criar um programa zero para aquela empresa, né, e a gente pensar como que seria esse desenrolar e se desenvolver nesse programa. Então, além dessas empresas que eu falei, né, como eu fiquei 10 anos, né, já tenho mais de 10 anos de atuação e, normalmente, a gente vai passando pelas empresas, né, a gente trabalha com carteira de clientes. Então, já, nossa, já passei por várias outras empresas, né, a Vilares Metals também, a Libraer, a Bioharde e empresas de tiverem segmentos. Inclusive, o segmento que hoje eu estou atuando mais, que é o da área da saúde, aí, em Minas Gerais, eu já tive a oportunidade de atuar no EMS Bardim e, atualmente, eu estou atuando no grupo Fleury, que é uma empresa de medicina de agnóstico. Legal, que tem muita gente que está acompanhando a gente, que é dessa área da saúde e tem muita curiosidade de ver o Seis Sigma, assim, na prática. E aí, você separou mais um, eu estou vendo aqui nos slides, mais um, mais uma experiência. Isso mesmo, a da Ticentrupe, que foi similar a da Sena Ambiental, mas na Ticentrupe eu já estava em outro momento, né, da minha carreira. Lá na Sena Ambiental eu estava como Green Belt, aqui na Ticentrupe já como Master Black Belt. E aí, eu tive a oportunidade de voltar a esse universo da siderurgia e, agora, para ajudar a criar um programa Seis Sigma dentro desse ambiente industrial. Então, lá na Sena Ambiental eu já tinha, eu cheguei com um programa já em andamento e pude acompanhar. E na Sena Ambiental, aqui na região de Santa Cruz do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ajudar a desenvolver e a criar esse programa. Então, toda essa experiência é a experiência que eu fui criando, né. E aí você percebe que, para cada momento, você precisa de ter habilidades diferentes, né. Por isso que, em todo o tempo, eu buscava fazer aqueles cursos que eu comentei, de Enneagram, de MPTI, DISC, buscar curso de liderança, buscar curso de técnica de negociação. Tudo isso ajuda a você desenvolver esse trabalho nesses diferentes ambientes. Nossa, muito legal. Olha esse currículo. Mas, então, conta um pouco para a gente. Eu estou curiosa para saber o case que você separou do projeto de melhoria. O case que eu separei é super tranquilo de entender, porque foi uma empresa de manufatura e eles tinham um problema na área de contas a pagar, eles tinham uma área de contas a pagar e receber, e eles estavam sofrendo muito com o processo e atrasando o pagamento das notas fiscais. E isso acabava gerando multas e juros no pagamento dessas notas fiscais. É claro que isso é muito ruim para a empresa, porque você está pagando um valor a mais, né, que não era necessário, né, que é um valor que você está jogando fora aí, dinheiro fora. Mas isso também estava complicando um pouco a imagem da empresa no mercado, junto aos fornecedores. Então, foi um projeto importante que a gente buscou revisar, né, esse processo, mapear esse processo, entender onde estavam os atrasos, onde estavam os guardados, onde estavam as falhas, e trazer, realmente, a melhoria proposta. Foi um projeto que durou mais ou menos quatro meses, porque, assim como qualquer outro projeto de Seis Sigma, na hora que a gente abordou o problema, a gente não tinha noção de onde estava a causa, né, de onde estavam, né, os pontos do processo que precisavam ser melhorados. Então, isso é outra dúvida muito comum para o pessoal, ah, o que é o projeto Seis Sigma? O que é que, né, o que se trata o projeto Seis Sigma? E por que que ele tem essa complexidade, por que que ele precisa desse tempo, né? Então, projetos Seis Sigma são desse tipo, onde você tem um problema, mas não entende bem por que que o problema está acontecendo, e você vai ter que fazer uma investigação, né, mais profunda. Se eu tenho um problema e já conheço a causa, eu não preciso usar o Seis Sigma, né, para resolver esse problema. Se eu já tenho um problema e já conheço a causa, eu tenho métodos muito mais rápidos, né, para poder resolver esse problema. Mas se trata dessas questões mais difíceis. E aí, como você comentou ontem, que a gente estava falando do The Make, essa primeira fase que você já falou seria a fase de definição, né? Isso. Então, o projeto começa, né, basicamente com essa tela que vocês estão vendo, que é a definição do problema e do esporte projeto. Então, no primeiro momento, a gente define o que nós vamos querer melhorar, qual o processo que vai ser estudado, né? E é necessário você ter dados para você variar o problema através de uma análise quantitativa. Então, isso é outra exigência do Seis Sigma. Então, no início, a gente pegou o histórico, né, nesse caso aqui, a gente olhou para 30 meses, né, se eu me lembro bem, foram, acho que 30 meses, 2 anos, mais ou menos, que a gente ficou de histórico. E na média, né, o que estava se pagando de juros e multa era cerca de meio milhão de reais por ano. Nossa! E aí, o mundo tinha que propor uma redução disso, né? E aí, o primeiro desafio do projeto era, através dessa análise quantitativa, que você está vendo aí exemplos de ferramentas que a gente pode usar, né? Teste de humanidade, histograma, upload. Através dessa análise, o primeiro desafio é qual é a meta do projeto. Porque, a princípio, a gente pensaria, ah, tem que zerar, né? Tem que reduzir de meio milhão para zero. Bom, mas se eu vou fazer um projeto de mais ou menos quatro meses, né, será que zerar é factível, né? Então, a meta do projeto Seis Sigma, ela tem que fazer, eu acho, para a empresa, mas ela tem que ser factível. E se nesse cenário aqui, zerar não era factível, não era uma promessa factível, então a gente tinha que entender que promessa, que meta que seria factível. E aí, a gente chegou, estabeleceu, mas eu tive uma redução de 60% desse custo. Então, em quatro meses, a gente passaria, né, a pagar só 40% desse valor atual que estava sendo pago. Então, esse projeto entregaria, né, nesse primeiro ciclo de melhoria, já uma redução bastante significativa, já traria uma economia bastante razoável para a empresa aí, de mais ou menos uns 300 mil, né, que foi o pensado. Então, nessa primeira etapa do projeto, que é a etapa de definição, são essas as questões que a gente analisa, e a gente documenta isso, né, o que a gente chama de contrato de projeto, ou de projeto charter, e a documentação, ela faz parte dessa etapa inicial e representa a conclusão dessa etapa. Ou seja, a partir do momento que eu criei esse projeto charter, e que eu fiz essa documentação, eu posso, de fato, agora, mergulhar no problema, continuar no projeto. E aí eu vou para a etapa de medição, que é onde eu tenho que, de fato, mergulhar no problema, buscar quais são as causas, buscar entender onde eu tinha problemas nesse processo, né, de recebimento das notas fiscais e pagamento dessas notas fiscais nessa empresa. Aí que o projeto realmente começa, né, aí que a gente começa a todo o processo investigativo que o Lean Six Sigma exige, né, justamente porque a gente está trabalhando com um problema em que a gente, a princípio, não conhece a solução, não está como resolver. Então, a gente vai, mergulha no processo. E aí, nesse caso, o que nós observamos é que existiam alguns gargalhos e alguns pontos de melhoria, né, nesse processo, que além de melhorias internas que tinham que ser feitas na empresa, existiam também algumas falhas, né, na relação entre empresa e fornecedor. Então, foi nesse processo investigativo que a gente começou a mapear as causas, começamos a colocar essas informações, né, no nosso chicago, E aí, como que funciona no Seis Sigma? No Seis Sigma não basta você mapear as causas, você tem que comprovar essas causas, né. Então, é muito interessante que no Lean Six Sigma, no método DMAIC, existe uma etapa, que é a etapa de análise, que é uma etapa criada justamente para você não pular esse momento do projeto, né, para você não passar por esse momento do projeto de forma superficial, que é o quê? Identificar causas e comprová-las. Isso não pode acontecer, nós temos que comprovar, nós temos que ter certeza que as causas que nós vamos tratar são causas reais do problema. E por isso, a existência da etapa de análise, que é justamente a etapa seguinte, onde é necessário comprovar essas causas. E aí, como é que a gente comprova essas causas? Cada causa tem que ser comprovada na prática, né, tem que ser comprovada lá no processo. Então, se você está dizendo que, por exemplo, eu tenho falhas na hora de fazer a triagem das notas fiscais, você tem que ir lá no processo, fazer uma medição de dados e provar que a falha na triagem de fato acontece. Se eu estou dizendo que eu tenho um gargalo no meu processo em que as notas fiscais ficam paradas, né, na mesa do fulano, ciclano, não sei quantos dias, eu tenho que ir lá e provar através de observação ou através de medição que isso realmente acontece. A etapa de comprovação, que é a etapa de análise, é extremamente importante e, novamente, ela resgata, né, esse lado quantitativo do lincei-sigma, né, aqui, trouxe para vocês alguns exemplos de ferramentas que a gente usa nessas provações, como, por exemplo, a coxplot, a análise de variância e o gráfico de correlação, né, ou a regressão linear que a gente também pode fazer. Então, veja bem, nesse contexto da empresa, o que nós fizemos foi mergulhar no problema e identificamos que realmente tinha falhas internas e também falhas nessa relação com o fornecedor. Então, o passo seguinte foi entrar na etapa de melhoria e construir um plano de ação. Aí, eu construí esse plano de ação totalmente alinhado, né, e totalmente linkado nas causas que foram comprovadas. então, a grande sacada do licenciismo e do método de mente é, na verdade, mostrar pra gente que as pessoas costumam cometer uma falha metodológica muito comum que é olhar pro problema e pensar na solução. E isso, muitas vezes, não dá certo. Parece doideira, mas não dá certo. se você olha pro problema e pensa na solução, você tá arriscando, né, fazer soluções, trabalhar algumas soluções que, na verdade, são tentativas e erro. O correto, a metodologia correta, que é o que o DME garante, é olhar pro problema, identificar a causa e depois pensar na solução. Isso, sim, é metodologicamente correto. problema causa solução, né. E aí, essa é a ação que o DME faz e que vocês percebem que, na documentação do projeto, isso tem que obrigatoriamente acontecer. Aí, depois que a gente trabalha com esse plano de ação assertivo, né, dessa forma, aí, a etapa final, a etapa de controle, é a medição dos resultados, né, se a gente fez o projeto certinho, nessa etapa, é realmente só correr com o abraço, né, que o resultado vem. E aí, o que que, o resultado desse projeto especificamente foi que a gente conseguiu, né, bater a meta proposta, né, a princípio, pensava-se numa redução de cerca de 60%, né, e a redução superou isso, então, a economia que foi gerada foi de mais ou menos de 350 mil em cima daquele histórico, né, dos 500 mil que aconteciam. Então, essa foi a primeira entrega, né, foi o primeiro ciclo de melhoria que a gente fez desse projeto, foi um projeto do Greenbelt, e gerou essa na economia de 350 mil para a empresa, né, depois, posteriormente, a empresa retomou esse mesmo assunto e buscou uma nova redução, né, desses juros e multas, e aí, claro que, com o segundo projeto, eles já conseguiram chegar mais perto do pagamento, né, de zero, né, de zero de juros e multas, mas nessa primeira entrega já teve uma redução bastante significativa, e esse foi o projeto, Ana. Nossa, muito incrível, Daniel, acho que nunca ficou para mim tão didático, na prática mesmo, como que funciona um projeto sem sigma. Agora, eu vou te pedir para você colocar a tela em você que chegou o momento das perguntas. A gente tem várias perguntas aqui. A primeira é da Jéssica, que ela perguntou assim, tem um tempo máximo para buscar a análise das causas, já que o projeto tem em média quatro meses para todas as etapas? Quanto tempo se dedica para analisar as causas? então, existe um tempo recomendado, normalmente, esse momento em que você busca as causas e depois comprova as causas, a gente dedica cerca de 30 a 40 dias para esse momento do projeto. Então, quer dizer, isso significa que a gente está pegando uma parte da etapa de medição e a etapa de análise, que desenvolve essa questão das causas. Esse é o tempo recomendado. Eu digo recomendado por quê? Porque, no final das contas, Jéssica, o que interessa é fazer o projeto bem feito. Então, se você chega nesse dilema que, ah, eu preciso de mais 10, 15 dias para avaliar melhor as causas, mas isso vai atrasar o cronograma do projeto, veja bem, aí é uma decisão que a gente pode tomar. Será que demorar 10 ou 15 dias a mais vai me garantir um resultado melhor lá no final? Se isso for verdade, então a gente faz esse ajuste no cronograma do projeto, né? Então, o resultado final, a melhoria que você atingir, de fato, ela é o mais relevante do projeto, né? Esse ganho, essa melhoria. Se isso significar um pouco de mais tempo, tudo bem. E aí, a gente tem também várias perguntas do Luciano, vou tentar resumi-las aqui e não sei se também, se isso é quase uma pergunta, eu acho que de aluno mesmo do curso. Aí, qualquer coisa, se o tempo ficar aqui curto, Luciano, a gente conversa depois. Mas ele perguntou assim, como se pode saber se o histórico de dados é confiável e reflete a realidade? Quando não se tem um histórico de dados, qual seria o tempo suficiente para essa coleta? Aí, ele perguntou também, os resultados só devem ser medidos após a conclusão de todo o plano de ação ou à medida em que ele é implementado já se começa a quantificar os resultados? Então, vamos começar pela última. Você já pode começar a medição ao longo do plano de ação. Já é interessante você medir para você entender cada solução implementada, o que ela está impactando no seu indicador. Então, já pode fazer isso durante a execução do plano de ação. Voltando lá na pergunta dele sobre a confiabilidade dos dados. Bom, num primeiro momento para a gente averiguar se os dados são confiáveis, a gente vai primeiro analisar a base de dados de fato e ver se nela tem inconsistências, erros de digitação, dados faltantes. Então, uma primeira análise é essa. A segunda análise é a gente averiguar, observar como a medição é feita, quem mede, com qual instrumento, qual que é a padronização da medição do registro. Então, é essa a primeira análise. Agora, existe uma forma estatística também de se fazer essa avaliação que é através da ferramenta de avaliação de sistemas de medição. Então, a gente pode também fazer esse estudo, avaliar a discriminação, a repetibilidade, a reprodutibilidade, que são informações que estão relacionadas a essa confiabilidade da medição dos dados. Se você não possui dados confiáveis e quer fazer essa missão, depende muito de qual é a periodicidade do indicador que você vai medir. Então, imagina, se você está trabalhando com um indicador que a periodicidade é mensal, então, você vai precisar de medir durante alguns meses. Então, se você não tem dados confiáveis e vai precisar de fazer essa medição, então, é interessante você, pelo menos, para você ter alguma coisa para começar uma medição de cerca de seis meses. Agora, se são dados que são possíveis de medir diariamente com uma frequência muito maior, então, uma medição de 40, 60 dias já é bastante relevante. Desde que, nesse período, eu consiga realmente pegar todas as condições do meu processo. se ao longo de 30 dias eu rodeio o meu processo várias vezes, então, eu pude fazer a medição do processo, nesse processo se repetindo, se repetindo várias vezes, então, um tempo, por exemplo, de 40 dias, 30, 40 dias é bastante interessante. Ó, e aí, a gente tem a Jéssica também lá no Instagram que perguntou assim, quando você está no meio da execução do projeto e precisa de informações externas, é justificável que atrase a execução? E aí, o Daniel até comentou uma outra dúvida semelhante quando tem que atrasar alguma das fases, né, que talvez é importante priorizar o resultado final, é isso mesmo, Daniel? Isso, então, assim, nesse caso, se você depende de uma informação externa, se uma coisa que você pode fazer, se no início do projeto, na hora que você definiu o tema do projeto, definiu o escopo do projeto, lá na etapa define, você já entende que você vai ter essa dependência de algo externo, então, na hora que você forma a equipe do projeto, você traz essa pessoa de fora para a sua equipe. Se ela já participa do projeto na sua equipe desde o início, normalmente, não vai ter esse atraso de conseguir a informação, mas se você não trouxe essa pessoa desde o início e essa informação é vital para o seu projeto, então a gente vai ter que respeitar esse tempo de conseguir essa informação. E aí a gente dá várias perguntas do Kleber que eu vou tentar resumir aqui também, ele que esteve presente aqui no nosso chat todos os dias, não esqueci de você. Ele perguntou assim, várias perguntas, mas que eu acho que dá para combinar tudo numa resposta só. Ele falou assim, na minha região eu já vi algumas empresas ou profissionais liberais oferecendo um curso de Greenbelt, logo pergunto, qualquer empresa ou profissional liberal pode ministrar o curso e aí tem curiosidade de saber também se existe um ranking ou um lugar para conferir se aquela empresa ou profissional pode oferecer um curso. E ainda sobre essa parte de cursos, aí ele tem a dúvida de tipo assim, ah, qual formação as empresas mais procuram de um profissional? Tem a certificação de Lean Manufacturing ou Lean Six Sigma? Bom, a formação que as empresas mais procuram, na verdade, são essas duas, Lean e Lean Six Sigma são as mais pedidas, isso porque tem empresas que trabalham com Lean Six Sigma e outras só com Lean. Dentro do Lean Six Sigma, a formação mais exigida é Greenbelt Blackbelt. Então, esse é assim, 90% dos casos estão dentro dessa formação. E aí, ele perguntou assim, se ele já viu na região dele empresas e profissionais oferecendo esse curso e ele quer saber se qualquer empresa e qualquer profissional pode administrar esse tipo de curso. Ele perguntou também se tem um ranking, esse ranking não existe no mercado brasileiro como que funciona. você, na verdade, tem que buscar empresas que já têm tradição na formação porque o mercado brasileiro ele reconhece a certificação que vocês têm muito pelo certificado mesmo, pelo coração que está ali, de onde veio a sua formação. Infelizmente, não existe esse óculos regulador ou esse ranking para você avaliar. Para a pessoa fornecer o curso, então, se a pessoa está oferecendo um curso de Green Belt ou Pielo Belt ou Green Belt, então, o necessário é que ela seja formada como especialista Black Belt ou especialista Master Black Belt. Então, além do certificado do treinamento, do diploma que ela é formada, é importante você perguntar a experiência que essa pessoa tem na execução de projetos. A formação do especialista envolve o treinamento e a experiência com projetos. E o recomendável é que você busque fazer a sua formação com uma pessoa que tem essas duas coisas. Então, é legal você verificar o curso, onde ele se formou, qual foi a carga horária do treinamento dele e se ele já teve experiência com projetos. se a pessoa tem isso, ela pode sim formar outros especialistas. Só fica atento, por exemplo, o indicado é que o Master Black Belt forme Black Belt e que o Black Belt forme Green Belt sempre de forma o nível abaixo. É isso aí. Nem precisa mudar a tela ou fraga, mas eu já vou fazer um gancho com o nosso pacote. Porque aqui a Voito é uma escola que oferece esse tipo de treinamento. O professor está aqui ao meu lado, que é o Daniel Braga. Já deu pra ver o currículo dele, o conhecimento, a didática. E eu acho que é isso que faz total diferença dos alunos que são formados aqui na Voito. Porque além de ser um curso com muita qualidade, você também tem uma carga horária muito legal de 160 horas pra você aprender todas as ferramentas que um Black Belt deve saber que é recomendado pela ASQ. Além disso, o certificado, o nosso certificado, ele tem uma chancela da comunidade Six Sigma Brasil, também tem uma chancela da The Consul for Six Sigma, ou seja, ele tem validade internacional. O termo da escola, a gente já está no mercado há 11 anos. E além disso tudo, você também, nesse pacote que a gente está sempre comentando aqui no workshop do especialista Black Belt, além desse treinamento, você recebe esse certificado do treinamento de Black Belt, você também tem a oportunidade de fazer dois projetos práticos aplicados, que é tipo esse projeto que o Daniel explicou aqui hoje, um na área de serviços, outro na área industrial, e além disso, uma mentoria com o Daniel. Em cada live, você vai focar em uma etapa do método The Make. Então, tem uma live com todos os alunos, só sobre a etapa de definição, e assim vai. Esse é o pacote, é isso que a gente sentiu no mercado que deveria fazer para realmente se envolver e certificar profissionais capazes de fazerem grandes mudanças e gerarem grandes resultados, como foi o case aqui apresentado pelo Daniel. E aí, Daniel, para fechar, a última pergunta, hoje teve muita participação, o Clever que fez essa pergunta anterior também perguntou assim, o Daniel disse que o projeto do case apresentado foi um projeto Green Belt, se ele fosse Black Belt, a economia seria maior? Provavelmente sim, mas também o escopo do projeto não seria o mesmo, né? Então, como um Black Belt, talvez a gente iria abranger o escopo, pegar um problema maior, uma situação mais grave, e aí, possivelmente, o grano também seria maior. Legal. Gente, eu vou fechar com a pergunta da Aline e da Sandy, porque realmente a galera aqui dos bastidores, todo mundo tem um horário contado para a hora do almoço, e aí, convido vocês também, daqui a pouco a gente vai mostrar um cupom de desconto específico para quem, exclusivo, só para quem está participando desse workshop, para vocês que tenham aí essa vontade de fazer o treinamento e conquistar esse diferencial no currículo de vocês. Mas aí, tanto a Aline quanto a Sandy, elas estão falando assim, qual é a diferença do profissional Master Black Belt para um auditor de qualidade e aí a Sandy falou que fez o curso, que ela também gostaria de saber disso, porque ela fez o curso de auditor interno de qualidade ISO 9001. Qual que é essa relação? Então, a diferença já está aí na própria pergunta, né, assim, você faz a formação de auditor, por exemplo, na ISO 9001, a ISO é uma norma e você está auditando essa norma, ou seja, você audita se a empresa está cumprindo regras, está cumprindo a padronização desejada para dentro da norma ISO. Então, um auditor de qualidade, ele desenvolve habilidades um pouco diferentes do que seria o da formação de Black Belt, porque o auditor, o que ele faz? Ele tem que ter um senso crítico, uma habilidade de observação muito grande, ele tem que conseguir pegar, né, onde a empresa está tentando mascarar alguma coisa, onde a empresa está fazendo errado, ela faz de um jeito aqui, de outro jeito ali, ou seja, não existe a padronização. Então, isso é o que o auditor precisa fazer e ele precisa de garantir através, né, do feedback dele, enfim, das RNCs que ele vai gerar, ele precisa de garantir que a empresa direcione ações, que vão corrigir essa não padronização ou essa não adequação que existe. O Black Belt, ele vai olhar para outros aspectos. O Black Belt, ele não está preocupado exatamente com uma norma, né, ele está preocupado com o resultado da empresa. Então, ele olha para o processo da empresa, ele vê o que está acontecendo de errado e ele vai buscar através de um projeto, então, o Black Belt é um líder de projeto, ele é um gestor de projeto e que através de um ferramental e de um método, ele vai executar esse projeto, gerar melhoria e gerar resultado. Então, o auditor, ele entrega uma avaliação que vai permitir a empresa corrigir alguns desfios, né, e realmente se adequar àquela norma. O Black Belt entrega resultado para a empresa, ele entrega dinheiro, ele entrega melhoria, do processo. Eu acho que ficou muito bem explicado. Daniel, vou te pedir agora para você colocar lá na nossa tela para a gente contar o cupom para a galera que quiser se tornar um Black Belt, quiser seguir aí o exemplo do Daniel para fazer a diferença aí no mercado. E aí, ó, repetindo, então, o que é o especialista Black? Curso de Black Belt de 160 horas, dois projetos práticos aplicados na área de serviço e na área industrial e o ciclo de mentoria com o Daniel Fraga. E aí, esse é o nosso cuponzinho de desconto, ó, tudo lá em letra maiúscula, caps lock, quero ser Black. A gente vai mandar tudo por e-mail e aproveita, porque essa é uma promoção limitadíssima por poucos dias, assim como esses vídeos que a gente está gravando aqui do workshop, vão ficar no ar por pouco tempo. então aproveita se você realmente acha que essa certificação é para você estar ali alinhado com seus objetivos profissionais, que você quer ser visto pelas empresas como um líder, um resolvedor de problemas. Fica aqui a dica e espero que vocês tenham gostado bastante do nosso workshop. Vamos voltar para o Fraga e aí eu quero terminar com um comentário da Jéssica que, nossa, achei linda. Ela falou assim, grupo 8, vocês são perfeitos. Ela falou assim, você pode se lembrar com o livro, né? Ah, é verdade. Mas só vou falar aqui porque o feedback dela é muito legal. Ela falou assim, grupo 8, vocês são perfeitos. Parabéns à equipe. Daniel é um profissional incrível. Muito obrigado, valeu, muito obrigado. E a gente esqueceu de falar também que o Daniel lembrou, olha, dos livros que ele prometeu no início da live, que são as dicas que ele preparou para hoje. Verdade. Então, olha só, como a gente falou muito dessa questão de habilidade comportamental, esse livro aqui é super interessante, né? Chama A Empresa e Seus Colaboradores. E ele aborda, né, quais são os perfis que você tem de colaborador na empresa e o que ele usa e o que ele usa como base aí é o Enneagram, o conhecimento do Enneagram. O Enneagram, ele trabalha com nove tipos, né, diferentes de perfis, de tipos psicológicos e ele, o livro, ele mostra que as pessoas possuem comportamentos diferentes, formas diferentes de trabalhar e ele vai desenvolvendo, então, nesse livro aqui que chama A Empresa e Seus Colaboradores, o livro da Patrícia e do Fábio. Esse outro aqui é baseado no MPTI, então, isso aqui foi escrito pela Isabel Myers-Briggs, que é uma das criadoras do MPTI, chama Ser Humano, é Ser Diferente, e é basicamente a mesma abordagem do livro anterior, só que ao invés de usar como pano de fundo o Enneagrama, usa o MPTI. E pro pessoal também que comentou que tava querendo buscar aí essa profissão de consultoria, né, que tá interessado em se tornar um consultor, esse livro aqui é muito legal, do Edgar Schein, ele fala um pouco disso, né, o que é ser um consultor, como que o consultor deve fazer a abordagem, né, na empresa, então é um livro que chama Princípios da Consultoria de Processos, não é um livro técnico, é um livro que o Edgar ele vai descrevendo, né, como deve ser o comportamento de um consultor, a abordagem dele, com o que ele deve se preocupar, se ele opta por ser esse profissional, esse consultor que vai até a empresa para oferecê-lo os seus serviços e a sua consultoria, acho que esses três livros são ótimas dicas aí para vocês. Muito legal, lá no Instagram a gente já deu uma hora de live, tá quase acabando ali o tempo, mas... o que é ser um black belt, como que é ser um black belt na prática e quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, participando desses momentos aqui com os nossos alunos e seguidores. Obrigado, Ana, eu que agradeço a vocês, agradeço aí a toda a equipe, né, que acaba sacrificando um pouquinho aí desse horário de almoço para a gente poder propor esse conteúdo pessoal, obrigado. É isso então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, até os próximos encontros.